Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje Jesus pronuncia aquela frase extraordinária, deixai vir a mim as criancinhas, delas é o reino dos céus. E é quase que inevitável nós nos recordarmos de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face que nos ensina o caminho da pequenez, a sua pequena via de santificação espiritual, que é que Santa Teresinha nos ensina. Veja, se nós lermos o Manuscrito B da História de uma Alma, Santa Teresinha mostra ali o quanto ela tem consciência de que ela é uma pequena alma. Por quê? Porque, claro, você olha para os fundadores do Carmelo, Teresinha era carmelita, você olha para aqueles grandes santos do século XVI e você via as grandes penitências, a grande envergadura daqueles santos que realizavam atos heróicos. Teresinha olha para si e diz, ela não deu conta desses atos heróicos. Ela começou a usar um silício, viu que aquilo estava adoecendo ela e disse, isso não é para mim. Que contraste, que diferença com São João da Cruz, que era seu grande mestre espiritual, ela amava São João da Cruz, mas se via incapaz de seguir ao pé da letra dos seus exemplos. E com isso Teresinha foi quase que, quase não, foi uma providência de Deus para a nossa idade. É interessante que Teresinha foi uma menina mimada, cheia de confortos na sua família e que exatamente esse corpinho delicado e cheio de mimos, agora chamado a heroicidade do amor, por um caminho tão humilde que, finalmente, faz com que ela, depois, no final, viva a heroicidade das dores lancinantes que ela viveu na enfermaria do Carmelo de Ligier. Como que ela chegou a isso? Da menina enfangaté à menina mártir vitoriosa na enfermaria, através de um caminho da pequenez, da humildade. Ou seja, eu sou pequena e eu não sou capaz de nada, não sou capaz daqueles grandes atos heróicos. No manuscrito B, ela diz, eu, de águia, eu só tenho os olhos e o coração. No mais, eu sou um pequeno passarinho, ou seja, eu sou uma criancinha espiritualmente, eu sou um nada espiritualmente, eu sou frágil espiritualmente, mas eu me jogo confiante nos braços de Jesus, Ele será o meu elevador. Senhor, há grandes santos que Deus escolhe para subir pelas escadas com suas forças e com sua própria virtude, seu próprio esforço, agraciado sim, mas o seu esforço. Há outros, uma família de pequenas almas que, como crianças, se entregam nos braços do Pai amado, é Ele quem vai subir a escadaria. Então, o pequeno passarinho que nós somos, que tem um olhar que se dirige a Deus, um coração que aspira o sol que é Deus, porque a única coisa que nós podemos fazer é tudo entregar e confiar a Jesus para que Ele, então, nos carregue no seu dorso e com asas de águia nos leve para o céu. Deixai vir a mim as criancinhas. Podemos inverter a frase e dizer que eu, como criança, me jogo nos braços de Cristo, nele confiando, sabendo que todo ato de amor, por pequeno que seja, vem dele. Quando eu faço algo de bom e virtuoso, não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, é isto, é assim que será das crianças confiantes o Reino dos Céus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.